Pois é, pessoal, olha só o buraco que o Lula tá jogando no Brasil, hein? Começou lá em Londres, na Justiça Britânica, uma mega ação de vários credores de Cuba pra declarar o governo cubano insolvente, a dívida dos Castro. Eles querem apreender ativos cubanos no mundo todo pra justamente tentar reaver parte da dívida deles. Cuba pegou emprestado com esses credores e não pagou a esses credores. E o Lula quer emprestar dinheiro pra Cuba. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Biricotico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a data é tão marcante que talvez tenha sido planejado isso daqui. Olha só a data aqui, ó. 23 de janeiro de 2023, né? Vocês sabem, lá na Inglaterra eles usam o mês, dia e ano, né? Então, ou seja, foi de agora. É desse mês agora. Dois dias atrás que começou essa grande ação contra Cuba pelo não pagamento de dívidas milionárias. São mais de 50 credores que entraram na justiça e a justiça britânica aceitou. Quem entrou com a ação foi um fundo baseado nas ilhas Caimã, mas também tem várias outras pessoas que entraram como interessados nessa mesma ação, né? Outros credores e coisa e tal. Tem essa informação aqui, lá, aqui na TV 51 de Miami, que tá falando sobre isso, a dívida do castrismo e dezenas de credores se manifestaram na corte em Londres, né? Por conta de dívidas que foram feitas pelo governo cubano e não foram pagas, né? E, lógico, o Brasil tá nessa lista também. Quer dizer, não está nessa ação, mas o Brasil tá na lista de pessoas que emprestaram dinheiro pra Cuba e não receberam. É só você ver o caso do Porto de Mariel lá, né? Que não recebemos o empréstimo do BNDES lá para o Porto de Mariel. E agora, olha a situação. Eu não duvido nada que esse pessoal tenha entrado na justiça lá na Europa justamente porque sabe que agora Cuba vai ter acesso a dinheiro. Ou seja, corre o risco de Cuba, do BNDES, emprestar dinheiro a Cuba porque vocês sabem que o Lula quer isso, né? O Lula tá doido pra dar dinheiro pra Cuba, não interessa mais nada. Ele quer dar dinheiro pros amigos dele. Esse é o motivo do Lula tá governando o Brasil. Ele tá cagando pra brasileiro, tá cagando pra economia aqui dentro. O que ele quer é dar dinheiro pros amiguinhos dele da América Latina. E daí, talvez Cuba agora tenha dinheiro. Então, o pessoal já adjuizou a ação pra tentar pegar esse dinheiro, né? Qual que é a ideia aqui? Declarar a insolvência do governo cubano e, com isso, tentar apreender o máximo de bens possíveis de Cuba em qualquer lugar do mundo. É verdade, eles não vão poder entrar na ilha cubana para apreender bens lá porque o exército cubano não deixaria. A justiça cubana não deixaria. Mas, se Cuba tiver qualquer coisa em qualquer outro banco, em qualquer outro lugar do mundo, automaticamente eles podem fazer isso. Eles podem pegar esse dinheiro, assim, assumindo que a ação vai chegar ao final e vai dar razão a eles e coisa e tal. Começou agora essa ação, mas o ponto importante é que a corte aceitou a ação. Aceitou a ação, vai começar a julgar agora o levantamento de provas e coisa e tal. E a coisa começou, né? O caso foi iniciado em fevereiro de 2020. E só agora a justiça britânica aceitou. Pra você ver como é que o processo é demorado, né? Bom, embora Cuba tenha emprestado, pegado emprestado, 11 bilhões e depois 2 milhões de euros, respectivamente, na verdade, segundo eles, isso aqui é o que Cuba reconhece de empréstimo, mas, na verdade, excedeu de 52 milhões e depois 18 milhões de euros, incluindo os juros da dívida, né? E o fundo propôs uma reestruturação do débito e coisa e tal, mas o governo cubano rejeitou isso daí. E veja, esse tipo de ação aqui foi a mesma ação que esses fundos entraram no caso da Argentina e ganharam. E a Argentina acabou tendo que pagar. Por quê? Porque a Argentina não conseguia comprar mais nada. Pra comprar petróleo, por exemplo, ela precisa depositar numa conta de um banco no exterior, né? Em dólares. E daí, se depositasse em dólar, a justiça ia lá e tirava o dólar dali, porque tem que pagar a dívida. Então, a Argentina acabou tendo que pagar essa dívida dela, que é pra... Eles usam o nome fundos abutre e coisa e tal, né? E muito provavelmente vão fazer a mesma coisa com Cuba, vão obrigar Cuba a pagar do mesmo jeito esse troço. É justo, né? Cuba pegou o dinheiro emprestado, ninguém obrigou Cuba a pegar o dinheiro emprestado. Se pegou o dinheiro emprestado, tem que pagar de volta, né? Enfim, além disso, parece que tem acusações de corrupção. Oh, quem imaginaria a esquerda latino-americana corrupta? Quem imaginaria isso, não é mesmo? Nossa senhora, que novidade fantástica que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava, né? Enfim, tem um monte de documentos aqui, de coisas, contra Cuba, né? Então, você vê que os países sérios, as pessoas sérias, os fundos sérios, estão correndo atrás de receber de volta esse dinheiro de Cuba, né? Que Cuba tá devendo. O Brasil, não. Agora que é Lula aqui, meu amigo, esquece, não vão pagar nunca o Porto de Mariel. E pior do que isso, não vai levar muito tempo até Lula tá bancando mais alguma obra maluca lá em Cuba, a pretexto, os esquerdistas já estão tentando passar pano pro Lula com esses absurdos aí na internet. Não, porque isso é investimento, é um empréstimo? Não, é investimento, é quando o cara paga. Se o cara pagar, é um investimento. Se o cara não pagar, não é investimento, não. Se o cara não pagar, é uma merda de um negócio horrível. E Cuba não vai pagar, não tem como pagar, tá devendo pra Deus e o mundo. É socialismo, todo socialismo falha, todo socialismo, economia, vai pro saco. Então não tem como salvar nada disso aí. A Argentina também não vai pagar porcaria nenhuma do Vaca Muerta, pode ter certeza disso. Só é investimento se o pessoal pagasse depois a volta. Mas como não vão pagar, não é investimento porra nenhuma. É dar dinheiro de graça pra um monte de mané. E pior, né, se fosse o dinheiro do Lula, não tinha nem problema. Ele pode dar o dinheiro dele pra quem ele achar melhor. O problema é que não é o dinheiro dele. O problema é que é o dinheiro do governo brasileiro, o dinheiro dos pagadores de impostos aqui, da galera que trabalha dia sim, dia também, pra poder viver e acaba pagando essa máquina absurda de sugar imposto da sociedade, né. Enfim, podem ficar, se preparar aí. Olha só, o negócio, Cuba tá indo pro saco e o Brasil, pelo jeito, tá indo junto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro